Alô, invoking! Pode saltar! Vem, vem, vem! Quem é tapete de voz? Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Quem é tapete de voz? Quem manda aqui? Um! É nóis! Quem manda? Um! É nóis! 23, ficou pesado Agora é 28 O meu bode examinado E na parada da van Olha a concentração Os caras tudo unindo Olha só que animação Tem cerveja à vontade E o uísque é de burro Alguns bancadão rolando É doente simbolo Tem cerveja à vontade E o uísque é de burro Alguns bancadão rolando É doente simbolo Eu disse vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Quem é tapete de voz? Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Quem é tapete de voz? Nosso fogão já chegou É hora de bater com o bate Usar um tapetadão Vamos espremecer ou vai? Pega o finalizador Na bola é pé de prata Solta o fogão aê E mostra é quem comanda Olha o ruzar aê Olha o ruzar aê Dentro dos balifantes O ruzar é só lacer Olha o ruzar aê Olha o ruzar aê Dentro dos balifantes O ruzar é só lacer Os MC que já se foi É quem nos será livrado É o chão que é que se E o metal mal é tocado Fique oito de moral O ruzário é tradição Ele quer nos balifantes Sempre tá no coração Os alinhados do ruzar Eu não posso esquecer O Pascual e Mancabeira J.P.I.A.P.D. Deixa um salve pra P.F. G.D. Só tem AGT A liga da G.T.F. Deixa a dancura cair Eu disse Vai, vai, vai Vem, vem, vem Quem é da Batboy? Eu disse Vai, vai, vai Vem, vem, vem Quem é da Batboy? O P.F.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P.I.A.P. Obrigado.